Oi gente, terminei o suporte do Larapama, já está pronto o meu Larapama aqui de suporte, você está doido mano, comecei 5 horas, acabei agora, seguinte, tem a possibilidade de regular o paralama para frente ou paralama para trás, se eu for a algum lugar, uma época de chuva mais pesada, eu inclino aqui, pego esses braços aqui e ajusto o máximo possível aqui até chegar bem próximo aqui do pneu com o Larapama aqui, certo? E o que acontece? Não vai voar lama, barro e o caralho de asa que for voar aí na moto em mim, certo? Então, está aí o suporte do Larapama, ficou o seguinte, aproveitei os encaixes de freio de bicicleta, essa porra de paralama universal, você faz como você quiser, coloca quando você quiser, da maneira que você queira. No mais, acho que é só isso, e ó, está com a distância aqui do pneu de bike, a corrente de bike, peguei a corrente da bicicleta e coloquei no pneu e tirei aqui a distância, e ficou bom, velho, isso aqui não é arranhado, é sujeira, está bem sujo aí, e é isso aí, galera estava perguntando qual o pneu que eu uso, é um pneu da XT660, traseiro da 660, não é por na dianteira, porque não é custoso, né, velho? Não, não vai dar certo não, porque vai pegar na bengala, vai, seu cu, botei, tá aqui, não vai caber no paralama, não, eu faço o suporte, faço a inclinação no suporte, projeto o suporte, desenha a porcaria, corta, põe, não prestou, arranca isso aqui tudo, joga fora e põe outro, mas que vai dar, vai, que eu vou fazer, eu vou fazer, ó, parte daqui, deixa nos comentários aí pra mim, se essa tampa preta fica massa, eu sei que na moto, o tanque tem que ser da cor principal, né, que não tem cor, no caso, mas é prata, será que fica massa preto, mano? Será que fica bacana? Vamos ver, ah, olha ali, a paradinha que meu pai fez, meu pai é foda, né, velho, meu pai é a geniosidade dessa motoca, a luz de freio era uma seta, seta da Kaczynski, que se assemelha muito com a, com a seta da Kansas aqui, né, agora acho que é uma seta da Raui, aí ficou dessa forma aqui, ó, piscou, vai acender pra caramba aqui, mano, vou até fazer um teste elétrico nele aqui, velho, de noite, como é que fica? Divino, pai, tá tudo funcionando, ó, graças a Jesus e meu pai, ó, luz de praca, hum, a ideia aqui era mostrar o Larapama, então vamos voltar pro Larapama, tá aí, paralama da intruder, suporte, era um pedaço do muro aqui, ó, tava sobrando, um pedaço que veio de construção, dois pedaços, cortei, taquei aqui, é isso aí, bebê, tudo dá certo, basta você querer fazer, né, velho, basta você querer, Deus nos livre da polícia rodoviária, com Deus todo mundo.